Estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft na nossa série de Survival Ih, bicho Desculpa por isso Agora a gente vai ter que Acabar nossa casa aqui No episódio anterior Eu morri por um esqueleto E foi aqui, ó Foi bem aqui Aí eu vou pegar meus itens Que eu não sei onde estou Então A gente pode Por enquanto pegar madeira Pra acabar a casa Enquanto eu pego madeira Pode dar uns tapas no gostei Se inscrever no canal E Sigam-me nas redes sociais Gente Uma coisa Eu sou novo no Youtube Então Vocês me podem me dar dicas De como gravar Então Que As vezes ele dá um tifit aqui no jogo E eu não consigo gravar muito bem Que fica aparecendo na minha sombra Minutinho, gente Eu vou fazer uma coisa E eu já volto Eu posso Gente, voltei Eu não tô conseguindo gravar direito Direito Porque Porque Você sabe A vida é curta e a gente tem que curtir Aí Fica muito difícil gravar O meu canal Eu criei ele hoje Então Eu sou Um pouco novo ainda Então Se gostar Se gostarem Se gostarem dos meus vídeos Se inscrevam No meu canal Pra não perder Nenhum vídeo novo Desculpa Desculpa Só tomou o toque De tomada gravando vídeo Então Nessa situação A Paula tá falando igualzinho Pessoal daqui Que engraçado Gente Vai já Vai faltar verde De novo Fica lá na parte Também Vou pegar madeira Pra acabar a casa E Daqui a pouco Eu volto Gente Comecei De novo Que dei um tifit Aqui No jogo E eu não consegui mais gravar Então O vídeo Está muito curto Deixa aí nos comentários E Tchau